Jesus voltou e ajudou a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores, meu povo olha, hoje o Brasil vai ficar chocado hein, Ken West após afirmar que ama Nazi, Ken West perde contratos e enfim, se fodeu vamos ver aqui, a Adriele se revolta no Monark Talks e é sobre quem, gente você não acha que o que está acontecendo com o Ken West não tem tudo a ver com tudo isso que a gente vem discutindo tem, mas o Ken West é um imbecil, ele serve ele é um idiota ele está ajudando os caras o que as redes sociais fazem? Eles pegam o exemplo do Ken West que é um imbecil, que fala bem de Hitler e aí fala, o Ken West faz a mesma coisa que o Monark fez, que o tchau do Adriele eles colocam tudo numa geleia só e acham que todo mundo é fascista nós somos ameaça à democracia só que eu acho que é exatamente isso que vai quebrar a ditadura da linguagem que a gente vive hoje o exagero é parar de respeitar as regras deles mas você perde os canais como é que você faz? e é isso e é isso e ele perdeu o canal aqui pelo menos o Adriele está sendo bem sensato, né o Monark pode falar fazer a merda que ele for mas ele está ele está pagando está pagando caro, né apesar de ser contratado pela Hub mas enfim no YouTube ele ganhava milhões por mês, né só que ele está vivo ainda e ele é o Ken West mas ele é um bosta não vai fazer o que ele é ele é um bosta ok, gente ele já foi o Ken West não que ele deva ser torturado mas se ele é um bosta ele é agora mas a questão é a gente está falando sobre esse cara, certo? e ele tem um following gigantesco e é o exemplo do que aconteceu com ele apesar de... eu sei que ele é um bosta e falou merda, tá? eu não estou querendo... é porque o meu medo é eles confundirem em você nossa, a galera já começou a comentar aqui foi a parte que mais deu engajamento no vídeo do Monark o Ken West, Monark mas eu já me fudi já mas você não é o Ken West quando você dá um exemplo ruim o meu medo é exatamente esse o Ken West vai continuar reverberando você dá um exemplo ruim você levanta a bola para os caras você dá um exemplo ruim aí os caras você levanta a bola para os caras e os caras falam tá vendo, tá defendendo um escroto igual a ele não é o Ken West é um imbecil você, Monark, não é agora, se você dá um exemplo de alguém legal, bacana que foi censurado o Adriles Jorge, por exemplo ó, o Monark é um imbecil? Adriles, Adriles é um grande imbecil, né? enfim, vamos lá aí você tá sendo virtuoso o que que o Adriles o Paulo Figueiredo ontem me ferrou me elogiando aonde que a cara do Adriles é uma ameaça à democracia aquela franga ou seja é um exemplo drúxulo mas é bom eu sou ameaça à democracia pô, eu faço poesia, piada vai tomando o cu, cara a questão é essa então quando você dá um exemplo razoável de uma pessoa que é realmente injustiçada que não falou merda nem de longe falou merda aí você tá contribuindo bacana o Ken West é um imbecil é um imbecil que pode ser ouvido? pode mas eu não sou um imbecil você não é um imbecil o Alessandro não é um imbecil tudo bem com a nossa a gente não a gente ele tá provocando ele tá fazendo de propósito tá cruzando linhas de propósito justamente porque na tentativa dele e é nessa hora que geral tem que olhar pra ele e falar mano, você é um imbecil tudo bem, ele é imbecil mas aqui as pessoas têm consciência ele não tá falando vocês acham que ele tá falando dessas coisas antissemitas ah, não sei porque ele é antissemita eu não sei, cara ou você acha que ele tá eu não vou discutir imbecilidade pra mim ele só quer desaparecer igual ele tem um monte, Monark igual ele tem um monte, mano pode ser o que mais o próprio Monark é isso, cara ele ganha em cima da polaridade do ódio das pessoas por ele só isso o que eu mais vi agora, mano Monark é um blusão rico só isso, cara desde que teve o dia da eleição tá ligado? é gente são dois tipos de gente o cara que tá com medo de perder os seguidores dele e o cara que tá querendo ganhar os seguidores o cara que tá com medo de perder ele não dá a opinião dele de verdade, mano são poucos que nem eu que chegam e dizem assim eu falo gente, desculpa eu sei que você não gosta de ouvir isso mas irmão não vai ter golpe nenhum, mano pelo amor de Deus sai na rua e você vai perceber sai na rua começa a perguntar pras pessoas você vai perceber o seguinte você vai ver que tem uma galera que tá puta tá ligado? que às vezes não acredita ou acredita na urna é fácil você saber quem acredita e quem não acredita quem acredita quem acredita tá puto com o pessoal do norte eu volto a dizer o pessoal do norte tá puto com o pessoal e quem não acredita tá, tá mas você tem pouca gente tá puto com a vida só pra, não o pessoal do norte não tá puto com a vida igual o Monark tá falando ó, o preconceito já começa aqui, ó xenofobia você tem pouca gente que diz assim, mano você tem mais gente dizendo tamo fudido porque o Barba voltou do que gente dizendo não, vamos fazer alguma coisa que o Barba não voltou mais uma vez a questão esse é o problema entra numa discussão de terminologia de conceito é, mano eu tenho toda vez que vocês falam em golpe eu tenho arrepio do cu pelo seguinte a questão que se coloca é a seguinte essas pessoas nas ruas elas não tem noção exata do que elas querem tá mas elas percebem de maneira clara como eu olha, só pra um adentro aqui eu quero agradecer a todos os ratos que mijaram aí e agora a gente tá tendo surto de letospirose aí com os patriotários então assim parabéns a todos os ratos envolvidos tá bom? você e todo mundo percebe que houve uma injustiça flagrante no processo eleitoral no Brasil lógico houve uma tendência o cara foi solto da cadeia um ano antes da eleição exatamente o outro teve inserções a menos o outro teve 40 pedidos de direitos de resposta o outro teve 3 é, tá na cara porra, até é uma coisa bem esquisita o povo quer o quê? o povo não sabe o que quer mas sabe o que não quer esse é o pior argumento também esse é o pior argumento não é golpe porque ele não pediu não é golpe esse não é um bom argumento os caras não querem destituir o Lula e colocar o Bolsonaro não é os caras querem o quê? mais ou menos sem saber exatamente o que querem querem transparência ah, as Lulas são factíveis então fala pro Alexandre mostrar o código fonte mostrar o que aconteceu galera, o código fonte fica aberto por muito tempo antes das eleições o que os caras ficam falando aqui é pura fake news mas o que esperar desse cara Adrílis? o que esperar do Adrílis? é um tremendo cara de pau olha o de peroba nesse vagabundo o que não aconteceu sem censurar as pessoas sem tirar o emprego das pessoas a monetização das pessoas houve uma eleição justa sei lá coloca por que os caras não colocaram o voto auditável em cima também do voto eletrônico os caras querem transparência é tanto a injustiça que tem que o povo foi acumulando isso e percebendo isso e agora tá exasperado tá nas ruas pedindo ajuda pras forças armadas por que? se você pedir ajuda pro STF você vai preso porque você tá atacando engraçado que 2018 ninguém pedia voto auditável né? quando o Bolsonaro ganhou é impressionante né? democracia você tá contestando o processo eleitoral mas hoje você não tem esse povo eles não sabem o que querem agora o povo sabe o que não quer o que não quer é censura o povo que não quer é ser chefiado por um ladrão em circunstâncias eleitorais esquisitas e o povo quer o direito de contestar uma autoridade judicial que seja porque esse é o princípio basilado da democracia não é só pelo Bolsonaro que as pessoas estão lutando só pela própria liberdade e pela democracia de fato não é golpe isso eu sei só que se acionarem as forças militares e pedirem o código fonte ou se sei lá quererem uma nova eleição com voto auditável junto isso é golpe não sei sinceramente acho que não talvez seja eu acho isso zoado não é difícil nada é fácil eu acho eu acho que isso o que é mais provável é não acontecer nada eu rezo pra que isso não aconteça não eu rezo pra nada eu rezo pra que não continue como está é claro também os dois como que seria uma solução na sua cabeça a solução mais plausível seria uma posição sistemática você colocar um presidente do senado que acionasse os meios legais de um impeachment você tivesse um presidente de uma câmara que tornasse o processo eleitoral mais aberto a todos então por que em vez de ir nos quartéis mas o perigo é é o barba tomar posse e cercear isso tudo vender tudo isso e transformar a paz da república através da compra de todo mundo eu acho que esse seu medo é infundado sabe por que é infundado o cara fez meio salão e petrolão mas deixa eu explicar o porquê que eu acho que esse seu medo é infundado e ainda assim ele não calou geral eu acho que eu entendo que agora ele vai vir com mais foco eu entendo que agora ele vai vir com mais foco cara o que que tem na cabeça esse adrilhos aqui será que é só intestino grosso será que é só cocô que tem aqui dentro não é possível não é possível mais fome isso eu entendo tá ligado eu entendo que a fome do Lula agora é muito maior mas o que eu vejo o que eu o que parece pra mim o cenário o que pra mim o que me faz enxergar o cenário é o seguinte os caras querem uma espécie de paz tá ligado esse movimento esse movimento de ter gente na frente dos quartéis não é bom pra ninguém pra eles não é bom não é bom porque hoje a gente tá numa posição do seguinte o Adilis Cato celular dele aqui tira uma foto essa foto roda o mundo o o o o as manifestações estão no Tucker Carlson é a maior audiência dos Estados Unidos o que significa que o resto do mundo tá vendo é simples assim mais ou menos então pra ninguém a narrativa midiática internacional é toda cooptada pela exatamente mas isso não é bomba mas isso vai fazer como que um cidadão desse se relaciona com as outras pessoas sendo que só ele tem razão no que ele fala ele não consegue ouvir as pessoas parece uma mula eu tô começando a ter ranço desse cidadão meu Deus do céu isso vai fazer com que mexa isso vai fazer com que mexa vai fazer com que mexa outros países e vai e vai meio que atrapalhar esse plano vamos dizer assim que tá cara a narrativa internacional no Brasil hoje internacional no mundo hoje é o que o Bolsonaro é um genocida é um ditador é um fascista tá transformando a Madonna mas você tem Bolsonaro em todo canto imagine agora que o Lula vai tomar posse estão achando que o Alexandre de Moraes é um herói que vai ficar seguindo fascismo mas você tem Bolsonaro na Itália você tem o Trump não seja tão alarmista não é alarmista sabe por que até o New York Times já fez várias matérias criticando o Alexandre de Moraes eu acho que o seguinte os Estados Unidos não quer o Alexandre de Moraes dono do Brasil eles querem ser o dono do Brasil e outra o negócio tá certo e eles não querem que os juízes deles virem o Alexandre de Moraes com certeza não vou virar tem uma liberdade muito maior mas o negócio tá certo as pessoas estão vendo o que tá acontecendo no Brasil eu acho que não tem uma direita no mundo inteiro ela existe ela não tá no poder tá sendo sufocada a América Latina é a Caio inteira mas ó o Twitter se Deus quiser a gente vai barrer isso daí pro lixo que ô galera escrota foi comprado pelo Elon Musk tem ele já expôs o que ele fez poderia custar a vida dele ele ia ser assassinado ele expôs a corrupção do DMC que é o que é o tipo partido democrático lá dos Estados Unidos expôs o conluio do Twitter expôs a manipulação nas eleições e agora o Twitter ele é dono e a gente consegue usar o Twitter aqui no Brasil então por mais que a gente tá numa situação ruim e por mais que o Lula pra mim é um adesivo de merda numa situação que já é horrível entendeu a gente já tá numa situação horrível e se a gente olhar pra fora a gente tá caminhando pra terem uma uma reação uma reação com certeza eu acho por isso eu acho que o STF vai ficar no pé do Lula não assim que nem hoje onde se cala o cara e tal pra mim isso vai ser na reunião no jantar que nem outro dia teve outro dia não teve um jantar que tava o Lula e tudo uma pá de ministro vai ser nessas ocasiões não vai ser que nem com a gente o que que tá acontecendo com a gente ah o negão tem que tomar dez cuidados antes de proferir uma palavra o Adriles ficou sem rede social acho que vai ter uma paz através de um discurso hegemônico e o único e uma opinião enfiada goela abaixo das pessoas é o que o Barroso quer é o que o Lula quer e pior é o que a mídia quer falou aqui o defensor de nazi né Brasil o que que vocês acham dessa discussão só baboseira será que tem cocô na cabeça esse povo olha se inscreveu no canal e ajuda a chegar nos 100 mil seguidores obrigado aí aos quase 82 mil que estão inscritos deixa o dedo no like se quiser ajudar no Pix Paypal vai tá aqui debaixo hein abraço sagrado da Cibernético e fui meu povo